Aplausos Bem-vindos à segunda parte da Erman Ciclo. O meu primeiro convidado é um corredor de fundo da política. Foi assessor de Saca Renan, secretário de Estado de Cavaco Silva, eurodeputado, foi também empresário, é comentador televisivo e até presidente do Sporting. Deu uma vida nova à Figueira da Foz e promete fazer o mesmo por Lisboa. Para já está totalmente dedicado ao cumprimento da promessa de salvar o Parque Maiar. Senhoras e senhores, o presidente da Câmara de Lisboa, Pedro Santana Lopes. Este é um presente que a Maria José Valério me deu. É um leão esportinguista. E pediu-me, disse que tem um presente para entregar também ao senhor presidente da Câmara de Lisboa. Faz favor, Maria José Valério. Maria José Valério é uma força indomável da natureza e não deve nunca. Não deve nunca, não se pode nunca contrariar as grandes forças da natureza. Muito obrigado. Como está? Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. O que é? O que é? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou numa situação muito complicada porque Deve ser-me, antes de mais nada Deixe-me dizer-lhe Ou dizer-te boa noite. Eu não sei o que é que é de fazer. Porque nós É como nos tratamos. Nós tínhamos longas conversas na garagem do prédio onde ambos vivemos. Entretanto, eu fiquei no prédio tristemente E o senhor presidente da Câmara mudou-se para uma casa sumptuosa. Já te mudaste para a casa ou não? Qual? A residência oficial. Ah, falou-se tanto. Não, 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 não. O que se falou nisso tem uma coisa extraordinária. Pois falou, mas eu vou lendo histórias sobre mim Que vou sabendo que existem Mas que eu não sabia Antes de as lerem Mas li que me ia mudar Ou que tinha mudado Mas não. Eu gosto de viver na minha casa Gosto de ter um espaço de liberdade A casa foi feita, de facto, Pelo engenheiro Cassis Para residência oficial O facto de alguns presidentes de Câmara Terem acabado de presidentes da República Também inspira ou não? A ver, vamos A ver, vamos A ver, vamos Fazer a missão que me está entregue E nas tuas palavras O futuro também a Deus pertence Nós não é muito cremos Costumo dizer muito essa frase O futuro a Deus pertence E estou convencido que sim Pois Deus dá-nos uma margem de liberdade Para nós Usarmos as qualidades E tentarmos pôr de lado os defeitos com que nascemos E tentarmos usar bem essa margem que Ele nos dá na vida Deus nos dê vida e saúde Como eu costumo dizer Do resto temos de tratar nós E é verdade que querias ser padre aos sete anos? Bem, mas talvez E engenheiro nuclear também Que é a mesma coisa praticamente O quê? É pensar nas alturas E pensar nas alturas E em coisas invisíveis No fundo o núcleo do átomo nunca se vê E Deus ao Senhor em princípio Não tem aparecido Os meus pais educaram-me na fé católica E enfim Sempre a cumprir os preceitos Da Santa Amada Igreja Todos os domingos ir à missa Ser catequista Cheguei a ser catequista Mas nunca Mas mantive a fé Mantenha a fé Nunca por razões políticas É uma coisa Eu acho que há coisas que não se podem enganar Na fé não se engana ninguém E há outras coisas que tu também não consegues enganar Porque alguém me dizia no outro dia Que pela velha máxima pode-se enganar alguém algum tempo Não, pode-se enganar alguns todo o tempo Todos algum tempo Mas é muito difícil enganar todos Toda a gente ao mesmo tempo E o teu amor pelos artistas e pelo palco Neste caso pelo teatro e pelo palco de mer É francamente sincero Sinto isso Há um encantamento teu em relação à classe artística Que depois Numa classe que é geralmente até bastante dividida E às vezes bastante fria Há um encontro carinhoso à tua volta Que me deixa absolutamente espantado E que é recíproco Porque realmente vamos ter mesmo um Parque Maiar É uma das grandes promessas eleitorais Vamos E devo dizer que não foi fácil Neste momento a solução está encontrada Mas é bom lembrarmos que o Parque Maiar há anos Apesar do esforço de alguns E alguns que aqui estão De Helder Costa, de vários artistas De alguns empresários Poucos Alguns contribuíram para esse esforço do empresário O Parque Maiar esteve às escuras Para além do Maria Vitória fundamentalmente E o Parque Maiar não teve a vida que devia ter E não foi o que deve ser E portanto a questão E como se sabe Estava encontrado um arquiteto de prestígio mundial Norman Foster Para desenvolver um projeto Que era mais à volta de escritórios Habitação E os espaços Onde se poderia fazer teatro Eram Como estava previsto no projeto Subterrâneos Portanto underground Abaixo do chão Fica um bocadinho triste Era triste Não tinha nada a ver com o Parque Maiar Neste momento está conseguido Através de uma solução Que exige a colaboração de várias entidades Que o Parque Maiar E aí é que não há transigência E que o Parque Maiar continuará a ter teatros Reconstruindo-se o que se pode reconstruir Construindo-se de novo O que deve ser feito de novo Mas para teatro Para teatro de revista Para os atores Para as luzes Para o público Para o Parque Maiar Continuar a ser o que foi Foi o que eu prometi antes das eleições E é o que vamos fazer Ou seja Não vamos ter os teatros envergonhados Escondidos atrás de locos de escritórios É isso Exatamente Vamos ter os teatros a viver No seu espaço próprio Até porque um teatro É uma obra de arte É Logo à entrada Onde está o Variedades Vai estar de novo O Variedades Reformulado Com certeza À luz daquilo que se exige hoje em dia Mas vai lá estar Do lado do Maria Vitória Está previsto No trabalho dos projetistas Um espaço cultural Para substituir o Maria Vitória Que faça teatro também Que possa ter outras valências Mas isto ainda vamos Afinar também Com a comunidade artística Mais No Capitólio É preservada a fachada E entra por um café-concerto Dentro do edifício Que está previsto lá Como já foi divulgado Está previsto Ser o casino No parque do dia No parque maior E depois Mais 15 salas de cinema E uma sala de teatro Mais pequena Para os novos atores As novas atrizes Os novos produtores Queiram começar a sua carreira E portanto E o museu de cinema E talvez o do teatro Também Se esse for o entendimento Dos seus responsáveis Já se levantam vozes Contra o casino Claro Sim Disseram que ainda há bocadinho Na televisão Se levantou uma voz De um conhecido comentador Não vamos dizer quem é, o primeiro nome começa por M e o último nome acaba em Sousa. E é bom falar disso abertamente. Eu não ouvi, estava a fazer, a ter uma intervenção noutro canal. Não foi o Paulo Portas que transmitiu a informação? Não, não, não. Pode estar a ter um bocado. Não foi, não, não, não foi. Podia ser o efeito de Vichy Suárez ao contrário. Podia ser, a Vichy Suárez é fria, a Vichy Suárez é fria, a Vichy Suárez é fria, mas não, vamos lá ver. Eu admito que uma pessoa, admito que haja quem não goste de casinos. O casino, gostava de fazer, não é viabilizado pela Câmara. Mas a Câmara tem apoio à solução. Que a ideia nem é minha. Já no termo do doutor João Soares, o meu anessor já tinha escrito à administração da Estoril Sol, ou da Sociedade de Casinos Estoril, a dizer que gostava de ter um casino no Parque Meia. Só que não conseguiu fazer, não foi possível, e convidou o tal arquiteto Norman Foster. Nós agora conseguimos pôr as partes todas de acordo, e a Inspeção Geral de Jogos é que se pronuncia. E sobre isto... Tu fostes turíssimo, porque na tua campanha avisavas que fosse preciso passar pela expropriação. Expropriação. E digo que continuas a mesma coisa. Ou há acordo, ou há uma solução, ou então há expropriação, porque a garantia de que o Parque Meia continua, nessa não há transigência. Agora, só gostava de dizer isto. Em 83, foi o concurso do Casino Estoril, em que o Sr. Stanley O, e a sociedade dele de Macau, ficou com a concessão do Jogo Casino Estoril. E eu lembro, nessa altura, andava muito com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, e lembro que foi um concurso público, e na altura estava cá o FMI. Portugal estava numa situação de grande dificuldade. E eu julgo, mas se ele tiver de ditar uma coisa na altura, contra o concurso e a atribuição da licença, eu, já cá não está quem falou. Se não tiver dito nada, penso que não há muita autoridade para dizer isso. Porque os casinos não são só onde as pessoas são todas ricas. As pessoas têm é que ser alertadas, porque significa o jogo. E, portanto, se vamos ser contra o jogo, então fechamos em todo o lado. Se há mais casinos em Portugal, três no Algarve, não sei quantos no Norte, outro no Estoril, outro em Troia, então Lisboa, Santa Paciência, e para ajudar a dar vida ao Parque Meia Era, à Avenida Liberdade, a tudo aquilo, com luz, som, animação, isso, então, se os outros têm, nós também temos. Ó Pedro, até já temos hino e tudo. Até já temos hino. Casino, casino, amor, intriga e mistério. Casino, casino, pode escolher no menu o que quiser. Isto era o programa que eu fiz. Massagrão, uma mulher nu, ao mesmo cru, de uma emoção. Ruína, paixão. E tudo sem sair do casino. Bom, isto foi o Casino Royal, foi na RTP... Muito obrigado. Foi na RTP... Muito obrigado. Casino Royal, foi na RTP, em 1988, acho que em 89, com o então diretor do programa, José Eduardo Muniz. Mas antes, em 1975, houve um programa de grande sucesso, com um jovem chamado Nicolau Branner, e um rapaz escanifobético que estava ao lado de Caraiu. É o Nicolau que eu devo o meu arranque, e grandes anos de amizade e de apoio, e que hoje está aqui também a sinal de apoio e estudo, não é, Nicolau? É este renascimento. Olha, estás mais de novo. Desculpa. Estás mais de novo. Estiveste a fazer... Vou para a tropa agora. Ah, grave problema. Estiveste... Também fizeste um peeling. Nothing more than peeling. Peeling. Não, não fiz nada disso. Nicolau, sei que tens aqui uma perguntinha para fazer. Tenho, mas antes disso havia uma coisa que eu gostava de dizer. Nós somos extremamente rápidos na crítica, e muito avaros em elogios, a maior parte das vezes. E aquilo que eu vou dizer, digo com muita vontade, dado que, apesar da grande admiração que tem pelo Dr. Pedro Santana Lopes, não fui apoiante dele na sua candidatura à Câmara. Como tal, estou mais à vontade para dizer aquilo que vou dizer. Surpreendeu-me o que fez. Dou a mão à palmatória. Parabéns. Bom, o Herman aflorou ali o assunto. Quase que me tiraste a pergunta que eu ia fazer, mas assim não me tiraste. Sr. Doutor, eu ia dizer se, mas não digo se, digo quando for candidato à Presidência da República, quem seria o adversário que gostaria mais de perguntar? Futurologia. É futurologia. Não sei. O se ou o quando é futurologia? É tudo futurologia. É tudo futurologia. Eu só digo o seguinte. Nas eleições que porventura vier a disputar, sejam elas quais forem, podem ser autárquicas, podem ser outras, gosto dos adversários difíceis e que me infundem muito respeito, como foi o caso das últimas eleições em Lisboa, onde tive a sorte de ter três grandes adversários, como o Doutor João Soares, o Doutor Paulo Portas, o Doutor Miguel Portas e também o Doutor Garcia Pereira, outro homem de valor. Espero, nas próximas eleições que disputar, ter a mesma sorte de ter adversários de grande valor, porque isso é muito estimulante. Qual deles logo se verá? Lá nos vamos encontrar os dois. Não, os três. Oh, diabos. Isso aí vai ser. Espero que o nosso querido Fernando Mendes, também o nosso candidato, senão basta sentar-se em cima de nós para nos desmagar. Não é verdade? Neste momento, o bom fã do Fernando Mendes, quando olhou para ele, tropeçou, porque ele tem muito, muito poder. Não, ela é fortíssima, extraordinária. Oh, Pedro, é inevitável falar no Paulo Portas. Se eu tivesse aqui o Paulo Portas, obviamente também o teria a entrevistar por tudo, porque tenho também com ele uma relação... Aliás, no outro dia estava a arrumar umas gavetas e vi na minha festa do meu 40º aniversário uma mesa com o meu pai, com a Amália, com uma quantidade de gente, com uma luda, gente maravilhosa que desapareceu, e num sofá, até às tantas da manhã, dois ilustres convidados a conversarem até para aí às quatro, que era justamente tu e o Paulo Portas, num grande entendimento e até com um sentido de humor muito comum. Esta situação que ele está a viver é violentíssima. Quem conhece o Paulo Portas muito bem, como nós conhecemos, sabemos que ele é um homem de grande honra e de grande caráter, que está a borrifar para... que é incorruptível, quase que pode-se passar um cheque em branco sobre o caráter e o que ele tem entregue da vida dele e da sua paz e da sua saúde é esta luta política tão conseguida. Mas, neste momento, é extraordinário o cerco e a força anti-Portas que foi montado. Dizem muitos que estão pessoas a aproveitar-se para se vingarem de tempos passados, em que ele foi realmente muito longe na sua truculência jornalística. Outros dizem que não se contentam com estas explicações. Há aqui uma coisa que eu estou plenamente de acordo, na tua própria argumentação, que eu vi há bocadinho na RTP1, em que... que democracia é esta, em que se fazem os ligamentos à margem do próprio Ministério Público. O que é que o teu coração de amigo e homem político te diz em que é que pode desembocar uma aventura desta? Não é fácil. Passar por uma situação destas não deve ser nada fácil. E quem conhece o Paulo, e tu já disseste aquilo que eu penso, sabe que o Paulo é bem formado. Quer dizer, eu tenho pena é que neste país se diga, às vezes, tanta atenção. Portanto, admito que ele tenha feito alguma coisa, não exatamente conforme todos os requisitos formais exigidos, ou que tenha sido imprudente, alguma coisa... Até porque verdade seja dita, naqueles anos, naquela universidade, aquilo girava um mundo de pessoas para ali, que faziam um mundo de cooperações, de todos os quadrantes políticos. Muitas confusões menos legalistas terá havido, que não são forçosamente desinvestidas. Com certeza que sim. Agora é preciso não confundir os planos. E quer dizer, o Paulo... Eu acho, uma vez, houve um grande dirigente deste país, eu vou dizer quem, o professor Cavaco Silva, não foi a propósito do Dr. Paulo Portas, mas que me disse a propósito de uma situação complicada, deu-me este ensinamento. A opinião pública, mesmo quando há grandes ataques, sabe distinguir as pessoas. Sabe ver quem são os honestos e quem são os desonestos. Por meio de toda a grande agitação, burburinho, lutas, a opinião pública tem muita sabedoria. E eu penso que as pessoas não têm dúvida... O Dr. Paulo Portas pode ter defeitos, como nós todos temos. Agora, as pessoas sabem que ele é uma pessoa honesta, sabem que ele não está mais rico nem mais pobre, por causa do que se passou. E o que eu acho é que se brinca excessivamente com o nome das pessoas. E mesmo ao longo desta semana, em que ele teve momentos melhores e momentos menos conseguidos, nós temos que distinguir dois planos. Eu tenho que pensar politicamente, e aí saber até com as responsabilidades que tenho, extrair as conclusões para o caminho que deve ser seguido, e como amigo dele, não lhe faltar. E tenho procurado não lhe faltar como amigo dele. Mas como amigo dele, se estivesse convencido que ele tinha errado, e que não devia continuar nas funções em que está, eu dizia-lhe, quer como amigo, quer como político. Não estou convencido disso. Também lhe podia dizer como político, que deves sair de onde estás. E como amigo, no dia seguinte, tinha que estar ao pé dele, se ele quisesse a minha presença. Agora, eu só peço a isto às pessoas. Que quando acusam alguém, mesmo que estejam convencidas que têm razão, que parem um bocadinho para pensar e façam este exercício. Que se ponham no lugar do outro, no lugar do próximo. A si próprios e às suas famílias. E que antes de acusarem alguém, pensem como é que gostariam de ser tratados se estivessem no lugar da outra pessoa que está debaixo de fogo. É a única coisa que eu peço a essas pessoas. Vamos-nos pôr no lugar da nossa próxima convidada e imaginar o que será poder cantar o fado assim. Marisa. Está nervosazinha? Um bocadinho. Ótimo. Quando a gente deixa de ficar nervosa, esse sinal começou a devir na decadência. Vamos estar sempre aflitos. Olha, não é engraçado, estamos a falar da revista e tu que és uma chavalita, apesar de ser tão alta, tens um metro aí. E 76. O que não é nada mal, tens mais 6 centímetros de cozezinho. Tu nunca viste nenhuma revista? Não, nunca vi nenhuma revista porque quando tive idade, comecei a ter idade para poder frequentar o Parque Meier, ele já não existia. Ou seja... Pois, já tinha perdido a sua presença. Houve algumas revistas muito interessantes. ultimamente, mas infelizmente, não tão enquadradas como quando eu me estriei pouco tempo depois do 25 de Abril, que foi uma... O Parque Meier ainda estava no seu auge, mas as primeiras que viveram ainda foi antes do 25 de Abril, eram os revistas magníficos do Sérgio Azevedo e o Maria Vitória sempre no auge. Eu gostava, por acaso, aproveitando o facto de ter aí grandes fadistas, como por exemplo a Maria Armanda, para quem eu peço que passe o microfone. A Maria Armanda me... Oh, Maria Armanda! Qual é o teu fado da revista favorito? Se tivesse de pensar num. Eu não tenho fados favoritos porque eu gostei de todos os fados que cantei. Mas há sempre um que nos toca mais no nervo. Se calhar o primeiro e se calhar depois o último. Qual era o primeiro? O primeiro, curiosamente, não foi no Parque Meier, foi no Teatro, no extinto Teatro Laura Alves, em que eu estive ali com o meu querido amigo Arthur Garcia e que foi um êxito incrível porque eu vi... Sete vezes, diz ele, e eu digo sim, não sei se foram sete ou se foram oito. Sete na estreia. Eu cantei A Bia da Mouraria e... Que era como? Canta lá. Basta-nos aí um bocadinho, faz favor. Lá vai a Bia que arranja um par jeitoso É vendedor como ela Ali para o bem formoso São dois amores Duas vidas tão singelas Enquanto ela vende flores O Chico vende cautelas Na Mouraria Só falo que na Mourico Ai, a Bia Namora ao Chico As conversas são iguais Ai, qualquer dia Deus queira que isto não mude A senhora da saúde Vai ser pequena demais Muito obrigada 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 E depois E depois lembro-me do último que foi há relativamente pouco tempo em que eu estive aqui sim no Teatro Maria Vitória com um prazer enorme voltei lá ao fim de um interregno grande e aí fiz uma homenagem à Amália e foi a coisa de um ano que acabou a peça depois entretanto estive com o Ser Raposo e com a Maria João Abreu e depois entretanto foi para lá o Fernando Mendes e agora Que é um belo nosso Fernando Mendes teatreiro É uma vedetona da revista E agora É mesmo Lembras-te antigamente o Raul de Soledade tinha uma coisa assim na entrada que dizia Raul de Soledade eu sempre envejei aquilo mas acho que tu merecias ter por acaso Nasci muito redondinho És memo És memo É Olha E agora eu só queria dizer vão dizer com certeza mas acabou o Fernandinho Mendes mas depois a meio de Agosto de Outubro vai entrar em cena numa nova revista Que vai que se vai chamar? Como é que é? Como é que é? Uma nova revista Regressa ao Parque Regressa ao Parque Muito bem Lembras-te de alguma cantiga de revista? Que tivesse tocado Não Mas sei que há vários fatos que ficaram famosos que fizeram parte Um que te lembras assim se de repente dissesse Lembra-te de um assim de repente Qual é que te lembrava? Não sei o que Lisboa Não sejas francesa Tu és Mais Outro Outro Não sei Há bocado estiveste uma cantar dá-me tanto jeito de te lembrava Era Esta ali Sinto o mar em cada esquerda Sabes quem é cantar para nessa revista? Não Simão de Oliveira e Arthur Garcia que estão ali Microfone para o Simão de Oliveira Olá Não era parte? Não era? Era monumental Não era? Era Boa noite a todos Parabéns Não sei que anda realmente muito bem Tenho pena Pena que não se lembre da revista Maria Armanda como sempre Sou fã Até à infraestrutura da alma Não vi Não, não nascia Não estava nascida Nós somos todos muito níticos Nesta Lisboa que eu amo Sinto o mar em cada esquina Esta Lisboa tenho ainda O andar de uma carinha Cidade tão antiga Cidade amiga Modesta e vela Tem com as marés E tem o queijo A seus pés A chorar de amor Por ela Carlos Cunha Carlos Cunha Tu em 76 já estavas no lado da guarda ou não? Entraste um bocadinho depois, não foi? Entramos ao mesmo tempo Entramos ao mesmo tempo E tu batias no palco fazias uns sons ainda E eras miúdo E tu eras Eu não batia no palco Mas eras bonito Eres um gajo todo dia Estás mais velho Atenção Estás mais velho uma semana que eu Não sabes Não, mas estás muito bem ainda Estou Dizes isso E leves isso Dizes isso porque não dormes comigo Resulta sempre Pois é Olha Tiveste uma revista que era o Adaguarda Não te lembras de uma revista que era o Adaguarda? Lembro-me, mas não entrei Havia sempre mais pessoas na plateia do que no palco Às vezes acontece Sempre E o Vasco Rafael coitadinho cantava dois fases lindos Tinha de fazer um ancor para mudar o cenário E o Sérgio Azevedo que era o empresário dizia Vasco esse fado é tão lindo Podes cantar as vezes que quiseres que as pessoas vão querer sempre mais Pobre do Vasco coitadinho Havia sempre três, quatro, cinco seis pessoas na plateia aos sábados sete Fechava o palco e lá teve ela a cantar Força que eu tive um momento com um sorriso como se estivesse sempre tudo cheio a cantar para os projetores E na primeira fila tínhamos as pessoas E eu tinha um fado giríssimo Isto foi há 25 anos de Paulo de Carvalho que é lá tudo Fui eu que o estriei que era o fado de Bacalhau que era assim Vá lá se aprende Antes era o mais fiel Dos amigos deste povo Até com espinhas e pele Marchava com o couro Com alho e com ovo Agora mudou de posto Se me deposto Está pela hora da morte Quem quiser sentir-lhe o gosto Vai pagar com juros E tem-lhe a sorte Ai que saudades Do meu Bacalhau Das castelinhas Das postas na brata Com castelinhas E com o plural Com feijão frada A mata da casa Ai castelinhas Onde é que eles estão? Meia desfeita Quando é que eu a faço? E até aquilo Que se paga a mão Sem Bacalhau Nunca mais vá Marisa Marisa E tu hoje Escolheste-nos um fado sobre Lisboa Porque ela está no teu disco Sim, Maria Lisboa Que é um fado lindíssimo A Amália continua a ser Uma das tuas inspirações mais fortes Não tens complexos nenhum De falar nisso Nenhuma Já estamos numa fase Em que se passa em Rodeia Drive E se vê fotografias tuas A anunciar o disco O que eu acho extraordinário Não é? É Mas tu és muito tímida e humilde Não queres confessar Mas queres sim falar Nos espetáculos que vais ter No Porto e Lisboa em breve Sim A próxima sexta-feira Estarei no Rivoli No Porto Porto E no próximo dia 1 de Outubro No CCB Em Lisboa Muito bem Vamos ouvir Vamos homenagear Lisboa Na voz da Marisa E neste fado exemplar Que se chama Maria Lisboa Aplausos 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 O vestido tem algas na cabeleira e nas veias O latido no motor de uma treineira e nas veias O latido no motor de uma treineira e nas veias E nas veias, nas veias, nas veias, nas veias É o nome próprio Maria, seu apelo Lisboa Seu nome próprio Maria, seu apelo Lisboa Lisboa Seu nome próprio Maria Seu nome próprio Maria Maria Surpreisboa Artur Garcia Artur Garcia A tua pergunta Que é tão gira Olha, mas se me dás licença Eu antes de responder à minha pergunta Aliás Fazer a minha pergunta Eu já estou a ficar um bocadinho nervoso Eu nunca tive muito jeito para falar Mas só quero dizer uma coisa Eu sou fã incondicional Como a gente diz do Pedro Santana Lopes A gente nunca diz doutor Pedro Santana Lopes Eu fiz toda a campanha do Pedro Santana Lopes Nos espetáculos da campanha E a Maria José Valério É verdade, os dois E vimos como o povo reagiu Como o povo o recebia De uma maneira extraordinária Artur, Artur O povo recebe bem toda a gente São amorosos Mas espera lá Ainda não cheguei lá Se fosse às campanhas Os outros também recebem bem Está bem Se tu dos praias Saímos daqui às 5 da manhã Não, não, não Vou ser muito rápido Eu tenho aqui Vou só dizer Não estás a ser rápido Não, é porque eu sei Olha, desculpa Eu se eu for dizer Se eu for perguntar A pergunta que eu queria fazer Ah Eu sei que ele cumpre Porque ele é um homem Que tem cumprido sempre As coisas que promete Mas se ele tem cumprido ou não Aliás Não houve nunca Eu canto há 40 anos Ou 42 Não me recordo bem Nunca houve Me cala Porque agora estou a falar Nunca houve Nenhum político em Portugal Que se importasse com os artistas Estava a falar com quem? Nem do passado Nem do passado Vai para o teu programa Nunca Faz o programa teu É verdade ou mentira? Queres falar? Faz o programa É verdade E por isso eu vou-te dizer Espera lá Deixa-me para lá Eu acho que deve ganhar a Gisela Deixa-me para lá Oh Arthur Por amor de Deus Só um bocadinho Só um bocadinho Só um bocadinho Eu só quero dizer uma coisa Eu ontem fui ao Parque Maier Sim Fui fazer um espetáculo Com a Maria José Valério E a Anitta Guerreiro Com o público cheio E foi uma maravilha E o Parque Maier Com uma nova maquiagem Cheia de povo Por isso eu digo Ele cumpre E foi o único político Que até hoje Se importou com os artistas Em Portugal Por isso eu digo Ele é como o Santai Leite É um homem com tomates Faça a pergunta Faça a pergunta Faça a pergunta Então ele dá-me licença Desculpe doutor Mas é verdade Agora já digo doutor Desculpe Agora vou dizer uma coisa Vou só fazer uma pergunta O doutor Como sabe Nós sabemos todos Tem uma vida pública Muito engraçada Muito cor-de-rosa Muito gira E dava um bom filme Se houvesse Neste momento Um realizador Que se importasse Para fazer a sua biografia Num filme Claro Tanto que o doutor Se importa tanto Que o cinema português Eu fazia-lhe uma pergunta Qual era o ator Neste momento Que escolhia Para fazer A figura do doutor Pedro Santana Lopes Não era a mente O Sperta Mas diga-me Não Estás pôr-se de pé 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 Estás pôr-se mas realmente acompanhando-te assim isto é bom que é lutar não, mas há sintomas de grande gratidão realmente, porque tu começaste a mostrar carinho para os atores ainda como secretário de Estado da Cultura isso, ninguém esquece como é que como é que resolveste deixar a tua figueira e dedicar-te a Lisboa, foi uma decisão muito longa ou não? foi, foi uma decisão difícil, muito difícil aquela vez que nos encontramos ainda na bica de sapato ainda não estávamos saído e lembras-te que eu te disse que estava no meio, foi em janeiro de 2001 julgo, princípio de janeiro estava zangadíssimo com o João Soares eu lembro-me disso ele depois foi gentil no final e tentou emendar a mão, mas fui sentir-me muito abandonado como hoteleiro e restaurador, fechado ali em Alcântara no meio das obras e sem apoio mas ele depois foi muito homem, sabes? ele ouviu publicamente o que eu tinha para lhe dizer e reagiu, podia ter esmagado a pequena formiga mas reagiu como um cavaleiro foi realmente um adversário não ponho em dúvida vi que foste tocado por algum gesto de cavaleiro foi sem dúvida e agradeço e foi muito agradável foi porém tardio mas foi uma decisão muito difícil gosto muito da Figueira eu sou lisboeta, nasci em Lisboa mas hoje em dia sou também figueirense é mais difícil mexer em Lisboa do que na Figueira é um trabalho mais pesado é um trabalho mais pesado com certeza que é um trabalho de outra dimensão mas devo dizer é também fascinante adorei o trabalho que fiz na Figueira tive pena não poder continuar está lá um presidente da Câmara que respeito muito e de quem gosto muito o Eugênio Eduardo Silva tenho muitas saudades da Figueira ainda tentei ir lá este fim de semana não consegui Lisboa de facto hoje em dia em termos de trabalho toma-me o tempo quase todo mas muitos quilómetros fizeste tudo muitos, milhares e milhares de quilómetros e isso é que isso se sente a diferença devo dizer que tinha o corpo bem mais cansado os quilómetros nas estradas que já deviam estar prontas e todas feitas até à Figueira até a outros sítios do país agora demorei meses a decidir costumo decidir mais depressa mas não é nada fácil custou muito interromper aquele trabalho mas sabe muito bem quando vou lá hoje e ver as pessoas sempre desafiarem-me para ir lá e dizer que têm saudades porque eu também tenho saudades delas temos aqui um habitante de Lisboa que não está muito contente contigo e que tem também acho que uma vamos a isso estão para pôr eu não sei se me está a ouvir Olá pessoal Armando como é que estão? não estou muito bem porque isto como a ver não me está a correr nada bem porque então eu estava olha que ele é sou presidente da idealidade estamos a dar-te consigo já viu? acha que isto é algum jeito? quer dizer um gancho passa pelas brasas um bocadinho no parque de estacionamento quando acorda já vem um daqueles funcionários da Emel e puma errou a malta nesta fita preta e amarela desculpa que eu estava deitado e não tinha tiquet quer dizer agora nesta figura pareçava-lhe a Maia a sujeita que me apareceu é o Calimero conhece a Catiga conhece a Catiga o Calimero foi ao conhecemos obrigadíssimo muito obrigado sabe que isto dizer relare não é a minha especialidade eu sou mais amigo de relare não sei se me faço entender claro mas isto agora está duro para o nosso lado não é só isto então há isto e agora isto malandro inventou também uma coisa que é o bloqueador do Outmobes também não concorda com o Alain tenho certeza que sou contra foi malandrisso aqui do Pedro para pôr à volta da pança do João Soares caso ele tivesse ganho as eleições não era? também é verdade ele já estava estacionado na câmara há uma perrada de tempo posso então fazer aqui um outro favor eu sei que faz o favor pode oh Sr. Presidente antes mais nada as minhas homenagens por este ano não ter aderido mas estou muito preocupado queriam saber da boca de São Presidente se para o ano que vai a Lisboa se vai aderir é esta estupidez que é o dia europeu sem charro porque é muito difícil pedir a um cidadão é sem carros é muito difícil pedir a um cidadão não é sem charro para 24 horas sem o seu charro é sem carros porque o charro sem carros não é charro é carro é carro ah boa tem gente veste caçada até apoio o homem se não precisa pronto lá a mim lá a mim adiões obrigado obrigado pela sua atenção obrigado falou-se em Maia a Maia tem uma pergunta giríssima dêem o microfone à Maia se está charro tem uma pergunta muito divertida e que sai fora um bocado do âmbito daquilo que estamos a falar é a penúltima pergunta desta noite eu já estou tranquila quanto ao Parque Maia a minha participação na próxima revista era uma chamada de atenção estou tranquila portanto estou confiante e portanto estou muito mais preocupada agora com o futebol e claro estou muito preocupada com o Sporting porque coitados já estou a passar um mau momento eu gostava de perguntar ao doutor Pedro Santana Lopes se fosse presidente do Sporting como já foi que conselho daria aos Sportingistas para resolverem este problema de Jardel não teve graça que pergunta difícil não é complicado quero que eu responda enfim eu não gosto de meter foi cenciar a lei o Sporting tem a sua administração a sua direção mas eu devo dizer o seguinte acho que a história não foi bonita e com o devido respeito penso que não foi bonita da parte do jogador penso que nenhum clube gostava que se passasse a mesma coisa com o jogador seu respeito os problemas que o jogador teve alguns foram públicos outros não agora se o jogador pelo que li há uma admissibilidade do regresso do Jardel acho que tem que haver uma explicação pública de parte a parte se o Sporting admitir o regresso penso que o Jardel deve um pedido de desculpas e de explicações aos Sportingistas como deveria acontecer em qualquer clube e por isso penso que todos podem ser perdoados se o arrependimento for sincero simão de Oliveira simão simão tem uma pergunta tem uma pergunta uma curiosidade que me inquietou até a mim quando soube para já Sr. Doutor muito obrigada estou aqui a ter do pessoal não político não de razão nenhuma por respeito que tenho por si por as coisas magníficas que o senhor me tem oferecido em circunstâncias da ordem vária muito obrigada por tudo e espero que realmente faça pelo Parque Meia é aquilo que merece é uma situação o ator João Grosso diretor do Teatro Nacional telefonou há três semanas à Dona Mariana Rei Monteiro filha da Sra. Dona Amélia Rei Colasso dizendo-lhe que o busto da Sra. Dona Amélia que está no Teatro Nacional que tem por baixo uma placa em mármore onde estão inscritas todas as peças feitas por a companhia Robos Monteiro Amélia Rei Colasso e o nome dos atores e das atrizes vai ser tirado portanto ele teve a gentileza de telefonar à Sra. Dona Mariana para que ela não soubesse por terceira das pessoas porque essa placa e esse busto estão a incomodar a saída do café penso que dentro do Teatro Nacional haverá com certeza e penso que o público e os meus colegas estarão de acordo em pensar que dentro do Teatro Nacional tem de continuar a haver um espaço não ao pé das casas de banho onde estão as placas do São Luís de algumas pessoas que lá estão e que passaram por lá mas num sítio onde o nome da Sra. Dona Amélia por aquilo que representou por aquilo que ela fez pelo teatro não possa sair dali por causa de impedir não qualquer dia tiramos o Saldanha por causa do trânsito o Marquês por causa do trânsito e mandamos lá catifar o Tejo para não termos problemas com o Trânsito Tejo fica dado o recado não sei eu acho que não é justo eu estou de acordo eu devo dizer e como é sabido a Câmara de Lisboa não é responsável eu sei não tem tutela sobre o Teatro Nacional mas eu tenho a certeza e vou transmitir ao Sr. Ministro da Cultura e tenho a certeza que os responsáveis não podem consentir numa solução dessas se saísse de onde estava aquilo que homenageia Sra. Dona Amélia arreculasse só para melhor no Teatro Nacional para o sítio mais novo que se possa encontrar mas se os atores acham que é ali que está bem é ali que deve estar e com certeza que eu diria nós todos não deixaremos que isso aconteça muito obrigada e a querida Mariana prometi está prometido muito obrigada bom e a pergunta despedida à atora Vítor de Sousa que é breve que vai estar aqui a lançar o seu desquinho não é Vítor é breve que vai ter a tua presença oh Herman deixa-me confessar uma coisa publicamente viva o Parque Meier e porque também primeira vez e única que nos zangámos foi no Parque Meier tu lembras-me? lembro-me ele fazia traquinices e eu que estava a dizer-se falbar mas é importante explicar que tu eras muito formal fazias tudo assim não, eu desculpe eu sou um artista dramático tu é que ainda não percebesse agora quando vais à comédia enfim, brincas porque achas-te um brincalhão mas na altura era tudo tinha de ser tudo formal e eu inventava um texto novo todos os dias tu nadavas nadavas na cauda da Verónica mas tu eras daquilos atores que estavam à espera da Deixa e se a Deixa fosse sim se a gente dissesse sim, realmente já não dizia porque a gente tinha dito realmente estás-me a chamar careta já possível não, eras careta agora estás feito um grão mas na altura zangámonos ele olhou para mim em cena e disse eu estou a dizer chevalba porque era o homem que tinhas carinho e eu virei-me para ele e disse és muito mal formado nunca mais te falo e pronto hoje fizemos as pazes três dias depois fizemos as pazes mas aquilo teve complicado muito complicado foi uma situação complicada 1978 foi? foi olha, não me lembrava é perfeitamente foi boa noite Sr. Presidente peço desculpa tenho uma pergunta talvez um tudo ou nada envenenada qual é para si o concorrente ou a concorrente que mais aprecia no programa Big Brother dos Famosos peço desculpa com amigos assim ninguém precisa de amigos eu primeiro eu não sou daqueles que digo que não costumo ver e depois veem de facto o meu dia de trabalho e as horas de trabalho não me permitem ver já vi uma vez ou duas e devo dizer perguntou-me qual dos concorrentes é que mais apreciou ou das concorrentes ou das concorrentes é mais apreciado está a pensar deixa-me dizer-lhe o seguinte das pessoas que lá estão que conheço três pessoas mas naturalmente e as pessoas compreenderão por razões que são públicas que a concorrente que mais aprecio e a quem espera que as coisas corram bem é a Julie Sargent e até e até porque gosto acho que há uma regra bonita é querermos sempre bem dizermos sempre bem das pessoas com quem tivemos relações sérias muito sérias a pessoa que mais apreciou é a Sra. Jardim espero que tudo muito obrigado querendo deixar claro e com certeza não influenciou votação nenhuma canho melhor agora perguntou-me a opinião pessoal qual a pessoa que mais apreciava só isso é que eu estou a falar não estou a falar do concurso Sr. Presidente da Câmara de Lisboa agora que cedemos em 21 minutos o tempo desta parte eu tinha mais meia hora de perguntas e de conversa para lhe propor mas agradeço muito a sua vinda e espero poder contar mais vezes com a sua visita porque é muito interessante estarmos a par destas enfim tudo o que passa na sociedade agradeço o seu convite e se me permite agradecer o convite para estar o que é que estamos agora a tratar-nos por você que é para acabar de uma maneira mais excelente mas agradeço o convite e o privilégio de estar ao pé deste público todas as pessoas e com nomes tão importantes do teatro português da cultura portuguesa que ficou muito bem ao pé deste outro grande nome e que espero que todos contribuam para dar muita vida ao novo ciclo do Parque Meia posso abrir uma pequena exceção antes da despedida que batêssemos uma salva de palmas preferencialmente de pé à Anice Minhoz e à Marilena Matos obviamente a Anice Minhoz está ali e que é a mais atriz máxima da nossa casa Pedro Santana Lopes muito obrigado a Anice Minhoz Vou voltar, sei que ainda vou Vou voltar para o meu lugar Fui lá e ainda vá Que eu hei de ouvir Cantar uma sabiã Cantar o meu sabiã Vou voltar, sei que ainda vou Voltar Vou deitar a sombra de uma palmeira Que já não há Colher a flor Que já não dá E algum amor Talvez possa espantar As noites Que eu não queria E anúncia Vou voltar Sei que ainda vou Voltar Não vai ser igual Que fiz tantos planos De me enganar Como fiz enganos De me encontrar Como fiz estradas De me perder Fiz de tudo E nada De te esquecer Desemperado Eu só sei bom Da me De me encontrar Te anuncia Cor�� Agora é que acabou! Ai, desculpa! Não sabia... Não sabia que faltava esse bocadinho! É uma honra enorme estar aqui no meio deste trio de gigantes. A Paula e o Jacques já tinham cá estado antes. E o Sacamote é a primeira vez. Espero que seja a primeira vez de muitas. Parabéns, já sei que foi agradecido pelo governo brasileiro pela ordem do... A ordem do... Don't you speak Portuguese? Oh, I... I was hoping you did, because you look like you spoke Portuguese. Yeah, I'm a Japanese brother. Welcome, Mr. Sacamoto. Thank you very much. Last time I saw Jacques, he was playing in Tuscany with Sting. Ah, in Tuscany, yes. Em Ferença. Sim, em Ferença. Foi impressionante na casa do Sting, onde ele estava gravado ao vivo. On the night of the 11th of September. It was very emotional, because most of the musicians were from New York. Of course, of course. You live in New York too? Yes, yes. And it was very emotional, and... The most emotional, Jack, is when you are... I still love you. Este disco é maravilhoso. Chama-se... This... I'm sorry. This CD is fantastic. It's called Casa. Thank you. In English, Keiza. No. House. House. And... Keiza. Keiza. And... And it expresses your love for the music of Tom Jubin. Yes, yes. Yeah. We recorded the music at his house. In his piano. Using on his piano, yes. Was it an emotion? It's almost spiritual. Tom Jubin's music is really gigantic, isn't it? Oh, it's huge. You know, I think he's one of the best composers of the 20th century. Like, next to Gershwin, Cole Potter, all those great composers. I'm totally agree with you, really. Alice, please. Keep a love for the music. Yes, I do. And I love your music too. And, also, this song is wonderful. Aliás, your song is a great song. Paula, thank you very much. Jack, we're going to meet you around the world. Thank you very much for the music of Tom Jubin. To make it worth a lot Thank you very much for coming. I hope to see you soon. Thank you very much. Do speak Japanese? A little bit. Thank you. Thank you. Thank you. Good bye, thank you. Thank you. É da exclusiva responsabilidade do Partido Humorista. Nós é que somos o Partido Humorista. Quer dizer, e os outros partidos também fazem rir as pessoas. Só que sem querer. E a minha esposa viemos para o Partido Humorista porque somos a favor da liberdade de expressão. Eu não és uma leira. Senhor, eu lá em casa posso dizer quase tudo o que quero. Eu sou uma mulher livre e respeitada. Quase. A única coisa que ela não pode dizer é a palavra não, sobretudo. E não ter tido razão de queixas, mas nós morrerá. Pois não. Quem tu disseste? Pois e não. Ai, vale-me, Deus, que eu disse não. Eu, apesar de ser chiquíssima, também aderir ao Partido Humorista. É mais BCBG. Bom, chique, bom, já. Os outros partidos estão interessados em ganhar as eleições porque só querem é tacho. E nós, no Partido Humorista, não queremos um tacho. Queremos um trem de cozinha completo, tá? Não somos mentes que eles a raposo. Também temos sentimento. Trollarila. Não é Trollarila. É Tavere. Não é Tavere. Será? É isso. É isso. Eu sabia. Tinha o nome de fumo francês. Tcharam. O que gosto mais é do Anais de Anais. O nome dá-me vontade de rir. Não é Anais, querida. É Anais. O que é esta coisa que está aqui à frente? Este é o trem de cozinha que a Elsa recomenda. Tem asas de ouro de vinte e quatro quilatos porque se o comer não for feito em panelas com asas, depois não tem bica. Bocu? Bocu? Que tonta que é. Mas se tem asas, quer dizer, não é um trem de cozinha. E é um avião de cozinha. Coitado. Além de ouro, é bimbo que ainda vem tirar as coisas do lado dele. É o Dorbis. Posso tirar uma fatia? Por acaso, isto as pegas de ouro dá-lhe pejeito porque se houver uma fiesta assim mais pedaça a gente mete a panela no dedo e finge que é um anel. Fica a gente mais panela. Oh, querida, a menina não pode dizer essas coisas que essa palavra tem. Dois sentidos. Dois sentidos? Para cá e para lá. Não, querida, para a frente e para trás. Venha cá que eu explique. Oh, mais panela. Oh, olha, nem de propósito. Tratas de alguém do povo que eu não conheço e com quem eu nunca combinei e o que se vai passar agora a seguir. Minha senhora. Ah, que susto, que susto. E em que partido e é que vai votar? Eu cá vou votar no partido do... turista. Humorista? Do amorista. Do partido do amorista por causa do amor. Oh, amor, não é o partido do amor, é o partido do humor, amor. Não se caia, não somos amor que eu não quero que ninguém saia. Temos um caso secreto e quando damos para o banheiro temos de ir a correr buscar o extintor para pagar os sábios que os nossos corpos ferventes atiçam o feno. Bom, está bem. Obrigado, minha senhora, que eu praticamente não conheço. Que ninguém sabe. Que as duas mãos fortes me transformam no réptil. Acabou de me andar contra a parede com o louco de oxídero misto. A fogo enfermou-o juntamente com a macaca e cinco formigas teleleleles. Bom, a ver, cada minuto passa somos mais e sem que recorrer a aldrabices como os lobos. Pois, pois os outros partidos só fazem aquilo que os lobos querem. Eu cá tenho muito medo dos lobos porque eles têm aqueles dentes e onde eu nascer há qualquer companhia. Por acaso, lá na nossa terra também há muitos lobos. Qualquer gente acende uma fogueira para aposentar e subir-se mal. Já para não falar, São António Lopes, Antunes, que é um que escreve e é médico de gatinhos. Querida, de gatinhos? Sim, é por psiquiatra. Que tonta! Psiquiatra é médico de pessoas avariadas da mona. Oh, pá! Eu para cá tenho uma mona que está avariada. É daquelas monas espanholas que me saiu numa ripa. Salveu na cabeça. Tínhamos de levar ao hospital onde ele trabalha. Oh, querida, os seus monólogos são mais irreais que as conversas da Tricaspinhas com o rapaz do corpo anónimo. Pai, é cá, temos de trocar umas impressões. Oh, pá, Deus, queira que não sejam impressões digitais que eu não quero ficar com o dedo surdo. O meu sonho é um dia poder fazer uma loba para mim, é que era para ser loba. Aliá, são as cunhas. E as cunhas e é quando as pessoas arranjam os trabalhos com a ajuda dos amigos e da família. Olha, por exemplo, aquele rapaz que entra nos programas da Marina Mota só entra porque fui casado com ela. Pois é, e até parece que já lhe chamam e o Carlos cunha. Acham isto bem? Acham isto bem? Não. É sempre. Bom, estamos aqui numa rua para continuarmos e ouvir da boca do povo e aquilo que eles acham dos políticos. São os malandres, os políticos. Me maldeixem! Os políticos nunca promedam que a cumprem! Nunca cumprem! São os políticos! São os políticos! E o que pensas do Durão Barroso? Isto não é um microfone. Isto é uma cenoura. Então, e do Ferro Rodrigues? Isto é uma cenoura. Do Ferro Rodrigues? Ai, 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 ai! Isto é alguma leitura subliminar ou trata-se de mais de uma manifestação de falocracia? E então do Carlos Carvalho? Ai, eu gosto porque é o único que não tem stack. Ai, não! Uma banana tão grande! Para que é que é pintar um cor de laranja? É uma banana do PSD? Querida, poucas piadas ao Rui Rio, está bem? Pode ser um banana, mas é um homem honesto. Opa, para onde é que isto se descasca? Venha cá, que há uma coisa que não vou explicar sobre as bananas. De maneiras que votem no Partido Humorista porque nós temos uma equipa melhor do que a dos outros partidos. Nós conseguimos dominar a Assembleia tanto ou mais que os que lá estão... Ai! Não! 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 Naturalmente és capaz de ser rejão! Já faz-te de boa! Ah, sim! Mais um bocadinho e estava a ver que levava com o outro bolo na cara! É tão linda! É tão pequenina! Quase que só de enquadramento! Diz-me uma coisa, ar-te os olhos com o creme? Não! O Partido Humorista é diferente dos outros que só querem ir para o poleiro. Nós também queremos ir para o poleiro. Mas nós propomos uma pequena inovação que queres ver? Vamos pôr esta retreta mesmo aqui por baixo. porque os políticos quando vão para o poleiro são vós encagada! Com a vossa licença! Com a vossa licença! Carreiras! Que se o cocó com a vossa licença vai cair na retreta e atravessa o esgoto todo e vai jogar no barco? Ah! Olha! Nem, nem propósito! E uma senhora do povo que eu nem conheço e entrou aqui esbaforida com certeza com pressa de ser das primeiras a votar no partido humorista! É, não é? Eu, eu, não, 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 não! Eu estou aqui a flipazinha! Ai, não! Amanhã, dia 17, volta a partir do humorista tão divertido e surrealista quanto os outros só que nós fazemos de propósito! do humorista! do humorista Amém. 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 Muito obrigado por nos visitar. É maravilhoso ter você. Esta música é perfeita, esta última. Você percebeu porque ele teve cinco anos a prepará-lo? Você teve um tempo de cinco anos antes de gravar? É o tempo que eu escrevi a música. Sim, realmente? Sim, eu não escrevo tão rápido. Mas como você toma seu tempo, você toma fácil? Eu tomo meu tempo e eu não quero adicionar 15 minhas músicas, eu quero adicionar 5 minhas músicas. Então, hoje seu coração é mais importante do que o seu álbum? É o caso? É o caso? Minha filha são muito importante. Eu ainda tenho que alimentar. Então, eu ainda tenho que trabalhar. Mas eu não quero apenas fazer música para o dinheiro. Você percebeu isso em esse lindo, lindo, lindo álbum que você tem. É a música em uma língua em uma língua. Por que uma língua em uma língua em uma língua? Eu estava pensando que, talvez, quando você é velho, você só quer ouvir a melodia. Às vezes, você não quer ouvir o que um 25 anos tem que já sabe. Isso é interessante. O Sting me disse a mesma coisa. É por isso que ele gosta de música mundial. Exatamente. Eu acho que é verdade. Depois de um tempo, você está cantando muito sobre você. E você vê outros artistas virem e dizem Eu só disse isso e não preciso de ouvir mais. É verdade. E isso não significa que o que as pessoas estão dizendo é irrelevante. Isso significa que eu já ouvi, e é tudo bem. Deixe alguém outro ouvir agora e deixe-me ouvir alguém cantar em francês. Nós, quando começamos a ficar velhotes, que é o caso, já não ligamos tanto à letra. E se vão ali para os sociais, estão bons. Estão ali os... Levantem-se para a gente matar as saudades vossas, faz favor. Só vieram uns... Falta um... A portuguesa dos bandos. Oh, realmente? E eu estava dando-lhes como exemplo. Para eles, as letras ainda são muito importantes. As letras para vocês ainda são muito importantes. Vou fazer isto, vou fazer aquilo... Para nós já não. Para nós é mais tipo Amália Rodrigues. Não, não lembro. É diferente. Então eu estou aqui para dizer-lhes que as letras ainda funcionam e eles estão aqui para me dizer que a hair ainda funciona. É, exatamente. Mas eles têm tempo. Eles têm tempo para... Of course, of course. Muito obrigado por virar. Você é bem-vindo. Bye-bye, Leitko! Leitko! Aplausos na língua. 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 Música 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 Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que tem? 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 Pluff? Sim, aquilo que se faz no jogo de póker. Bluff? Pluff. Não, não estou a fazer bluff. Desta vez vou-me embora de casa e é para sempre. Você não se pode ir embora, você não se pode ir embora. A gaja não pode deixar o seu gajo. Quer dizer, isso é uma coisa... Eu tenho as prestações. Pestações? Sim, as prestações do carro, da milha de sal de jantar, da máquina de avar a roupa. Não deixe-me dizer que a casa é tua. Pagas com o teu ordenado qual é o problema. Mas o meu ordenado não estica. Não estica. Estica sim, se deixares de comprar cremes antirrugas, farandol, aulas de dança jazz e jantares com amigos até tarde, chega para isso e ganhe demais. Eu tenho uma imagem pública a defender. Sou uma pessoa que aparece, sou uma pessoa que sai, sou uma pessoa que é fotografada. Eu não posso dar-me ao luxo que o mundo descubra, por exemplo, que eu tenho cabelos brancos. Estás a brincar, não estás em Itália? Não, não estou a brincar. Tu achas que eu posso continuar a viver neste ambiente de agressividade, de constantes discussões, de desamor. Achas? Dedinha. Dedinha. Sabes há quanto tempo é que não me tratavas por Dedinha? Dedinha. O que tu me foste fazer, meu amor, logo numa altura, onde eu tinha programado para a gente dos dois, uma saída romântica. Olha, nada. Nada do que tu me possas dizer me fará mudar de ideias, está bem? Dedinha. Logo agora que este homem apaixonado queria pegar na sua gaja e ir com ela para um sítio romântico. Para, Nil. Para, amor, para. Nesta vida tudo nasce amor Nascem tantos animais Nasce o trigo que há no campo, amor Andorinhas nos beirais Nascem ilusões perdidas Nasce a fúria de viver Só não nasce em mim coragem Amor, amor, amor Coragem para te esquecer E esquecer Não, não Para, tu sabes que eu não consigo resistir a essa canção Oh, insano, amor Eu falo baixinho às pedras da rua Se o meu destino é assim Tão negro, 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 negro A culpa não é tua Amor Amor Espera Não me estejas a estragar Que eu acabei de pôr verniz protetor Amor Protetor 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 Ai, gosto tanto Quando tu me emendas, minha querida Pronto, é a gaja A emendar o seu gajo A gaja A fazer do seu gajo Um recetador da cultura Amor Recetador Recetador O que é que tem? Queres que punha mais baixinho? Amor Nada disso Ai, olha o creme, amor Olha o que eu estou a pôr Creme endireitante Hidratante Endireitante O Nelo Endireitante Endireitante, sim Amor, aquilo que estavas a dizer Nós os dois Fim de semana romântico Olha como amachucas a camisa Que tive toda a manhã Em fim de semana romântico Não posso agora estar-te a dizer Onde é que é o fim de semana Se não estraga a surpresa 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 Então aceita o desafio do seu gajo? Eu aceito, meu amor Claro que eu aceito, meu querido E vou já fazer as malas Partimos já? Não, é só um tempo De eu passar a camisa pelo ferro Que agora já me amarrotaste, amor Depois vamos, está bem? Amor, voltaste-me a fazer sentir Mulher A fazer sentir-me vivo Pronto, vai agora andando, amor Vai Foi eu fazer um telefonema Para marcar a nossa surpresa 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 Ai, filho do que tu te foste livrar Esta mulher está contigo em cardia, carnel Imagina Com tanta prestação Que há para pagar Oh, ainda por cima a velha É a avalista Toda velha Esta gaja Tanta gaja Tudo assim de gaja De ir a me tocar esta Esta cínica Estou É do Parque Campismo da Cova da Piedade Arranja-me lugar para esta noite Não, é uma tenda pequena Aquelas que têm nome de gelado Iglu, exatamente Iglu Está bem Então até já Muito obrigado Surpresa Surpresa Não perca Dá gosto ver um amor assim, não é? Não perca no princípio da terceira parte O fim de semana romântico destes dois O meu próximo convidado já vendeu mais de 20 milhões de discos Isto já que é um grupo, hein? Chantou-se aqui um grupo de milionários Em todo o mundo E tem no currículo dois Grammys Depois de três anos sem gravar Está de volta com Better Part of Me Senhoras e senhores O nosso próximo convidado John Sacada Olá, podemos falar? Sim, 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 sim Perfecto But you're absolutely bilingual Completamente Tu dia em Miami se fala tanto castellano como inglês, espanhol, espanhol, es como, sim, para mim é normal O que é o principal? Pois este é Miguel Ángel, o célebre pintor de Mona Lisa Já conhece a Sala Bela Pagena? Sim, Daniela e eu trabalhamos em Pocahontas Pocahontas Ah, sim? A primeira vez que cante em português foi com Daniela Sim Tengo que aprender português, tenho que aprender É, é casi o mesmo que é o castelhano Sim, é muito fácil, é parecido ao espanyol Sim, é bem, é, tem, é, 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 é o sotaque brasileiro que tam as coisas um pouquinho mais fácil, não é? Porque eles falam de uma maneira mais doce Os portugueses são todos um bocadinho mais pedidos Nós somos, somos normais Bom, é, estava sem gravar há três anos, já 3 anos, meu primeiro disco com Sony Music, e este disco é mais latino, mais caliente. E que estive fazendo durante esses 3 anos? Trabajando no disco, escrevimos 70 canções para este disco, no estúdio, trabalhando todo o dia, 50 reglas, 50 produções, ou seja, nunca trabalhado num disco tanto como esse. Tu nasce em Cuba? Nasci em Cuba. E saíste de Cuba? 7, 8 anos. Como Gloria Estefan, e saí a... Sim, mais ou menos. Trabajado com Gloria e Emilio, verdade? Nós vamos ter Gloria. Casi vi a Daniela no estúdio, porque sabes que existe com Emilio. Estuve nos Estados Unidos, em Miami, para fazer... Estou falando com eles, meu. Para fazer Perla Negra, que foi o Emilio que produziu, e lê Perla Negra, e duas canções desse novo álbum, e nos encontramos lá, lá no estúdio. Ele estava preparando esse novo álbum dele. E se tiverem passado por Amsterdã, haviam encontrado os delfines que estiverem em Amsterdã fazendo todas as gravaciones. Não, não todas, não. É a parte final das gravações, e as misturas, e as misturas. E então, este disco que estamos aqui promovendo, Better Part Of Me, é então uma Better Part Of You? Eu acho que sim, porque nunca he trabalhado com um disco como esse. Vaya, nunca é para... Para mim foi como... Nunca he estado tanto tempo, nem meu primeiro disco trabalhei tanto com esse disco. Esse disco foi um trabalho bem bonito, bem difícil, mas estou bem contento. Acho que ficou melhor que qualquer coisa que eu fiz. Outra coisa de ti que me deixa quase espantado, em americano, espantado, é o facto de que eres uma das poucas pessoas que eu conozco com mais degris de cantor de jazz, é verdade? Oh, sim, sim, sim. Isso para nós é inacreditável. Este homem tem um curso superior de canção de jazz, que nós nem sequer de concertina, nem gata de folos temos, percebemos? Há o Hot Club, só. Pois, temos o Hot Club, que já é uma instituição, mas de resto, em Portugal, a música, a hora empeça a ser uma coisa já um bocadinho mais considerada. Mas, esta como este, has estudiado para a música? Sim, eu estudei música, e para mim ha sido... Sabes ler uma pauta, se te dão uma pauta lá sabes cantar? Sim. Oh, Pedro, dá-me uma pauta. Uma coisa que eu consigo ler. Sim, mas não me ajuda muito para eles, em estúdio... Ele não está preparado, mas quer ver o que acontece. Outro flauta, outra coisa qualquer coisa que eu consigo ler. Um problema. Este é um texto incrível. Ok, a ver. A ver se me acuerda como ler música. Agora vamos ver se é verdade, comprar um curso. Se ficará mentira, comprou um curso lá em Cuba. Ok. A ver, eh... Como se é o tono, maestro, o tono? Queres ver com a gás da minha mulher, eh? O tono. Hace tempo. Hace tempo. Hace tempo que não leo música. Não deve estar nada do homem, quer dizer, que é esta pequena... Em vez de arranjar um fadinho, uma coisa de tipo... Num barro antigo, não. Vamos arranjar... Bom, podemos ouvir cantar, ou ouvirte cantar uma das canções do teu álbum? Que é este magnífico trabalho, Better Part of Me, John Secada, e vamos ouvir que tema? Eh, stop. Stop, 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 non-stop. Vamos ver, John Secada, e vamos ver, vamos ver. Obrigado. 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 Obrigado por me convidar no outro dia. A sua música é como a sua blouse. Realmente. Realmente. O bom gosto. O frio. É transparente. É suave. Tem umas florezinhas. Tem um brilhinho aqui e ali. Ela tem uma filha querida. Estou falando sobre a sua filha. É certeza? Tem uma filha deste tamanho que é loira. Parece uma bonequinha de corda. Você pode ver com a minha filha. Tem uma 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 filha. Obrigado por sua sucesso. Obrigado. Você será em Portugal. Sim. Em dia 24 de mas. Dois você conhece o nome da sala. Ou não? Não sei. Nós vamos todos aqui. E você também vai. Claro que eu vou. Eu vou investigar e dizer para a gente. Este último álbum que você está apresentando é chamado... O álbum é chamado At First Light. E o tema que vamos ouvir hoje é chamado... Be Still My Heart. A gente vai então lá para o teu apartamento. Duca sem. Muito obrigado. Vamos nos plunge into your musical taste. Tchau, tchau, Silja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. My heart is not lonely or broken. It's not of ice or of gold. Nor has my heart ever spoken To me when a love has grown cold. I felt not the faintest flatter When you brushed my cheek as you passed Nor will I willingly platter My life with these things that don't last Be still my heart My heart be still Be still my heart My heart be still If our eyes should meet Then so be it No need to trouble A heart That is hidden That is hidden When no one can free it Only to tear it apart Be still my heart Be still my heart My heart be still Be still my heart Be still my heart My heart be still Be still my heart My heart My heart My heart be still 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 Be still my heart My heart be still Be still my heart My heart be still My heart be still My heart be still My heart be still Ciao How do you do? I'm doing alright I'm doing alright You look lovely Thank you You look almost as good as you sound No, perhaps the same No, you look as good as you sound Your first time in Portugal, no You've been playing with your band Many times, yeah What's different about you nowadays than in former times? I have hair, different sounds, you know Do you like to touch it? Yes, I love it You have a Gibson? I was the best player myself I had a jazz without the fruitless, you know Oh, kind of a bit Paul Young Yes, yes, exactly, yes Scary Yes And this CD I just gave the young lady is your last work? Yeah, brand new, just out two weeks We're going to hear which theme? This is the song, first single called Trashed Yeah It's a very soft, mild and tender Hate song Isn't it? Well, not lyrically, but musically maybe, you know Lyrically it's a little bit nasty, a bit dark Okay If you mind, if I don't mind I have to change now before I fall in love Okay Thank you very much Skim! I'm like a soldier With no cause to fight Playing with our boys To test you Just right I watch your features As I check for a sign Of some kind of failure Than I feel So blind Now I know I have to live without you I could only bend so far Yes, it's good to make some moves without you Now you've got to trust my heart Solid, dimly enough I look good I feel it Still I'm too vicious Still I'm too vicious Still I'm too vicious To take on your feet Now I know I have to live without you I could only bend so far I could only bend so far I guess it's good to make some moves without you Now you've got to trust my heart Now you've got to trust my heart Now I know I have to live without you Now I know I have to live without you Música 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 Olá, boa noite! Música Eu gostei dela vir cantar esta Pá Esta foi que ganhou a produção triunfo Não foi? Não, meu querido, esta é a skin Gostava muito dela, mas era a versão ouro Ouro? O skin d'ouro Não se lembram que as crianças Estas todas lá Priseta lá, punheta lá, punheta lá, punheta lá Bom Meus queridos Póra, meu Deus A rubrica de hoje Com uma nota de tristeza Dizeste com uma nota Com uma nota De tristeza, menos Portugal inteiro Agarrem-se Acabou a Ana mais atrevida Portugal está ao de luto Não, mas agora Como é que vai ser? Como é que vai ser? E agora? Como é que vamos viver daqui para a frente? É verdade A Ana mais atrevida acabou E foi substituída pela ego Olha, se quando tiveram aquelas raparigas da capa Mais valia-se a dar cego Bom, mas temos que passar com a nossa vida A vida é mesmo assim E o que é certo É que aqui na Nova Gente Vem a separação Da Gisela e do Luís Aqui está Os pais da Gisela É que estão muito preocupados com esta situação Acho que é deliciosa Oh, querida, porque se o Luís não está lá Quem vai levar em cima É os pais da Dona Dilar E o Quinquinho Olha, para mim o pior são as sogras As sogras As sogras Sabe qual é o O sítio mais seguro numa noite de trevoada? Qual é? Ao lado da sogra Que dá-lhe um reca-parta Não, não, não Não, não Ai, olha Estão ao murco Olha Tire fotos Do pênis geração Ah Isto vem na maria página 72 em baixo Tem graça que aqui o Ambrosio também tira Só que são fotografias tipo passe Onde é que você foi, Nelo? Fui a lhe dar um xampum Um xampum Sabe como é que se diz sogra em japonês? Como é que é? A Turatu Ainda nova gente, meus queridos Vem esta reportagem Sobre o Michael Jackson Os japoneses Sim, senhora Ou ela, na calça Bem, a ex-merdele Que diz que às vezes chegavam a ser Cinco na cara Ai, pois sim Parece que eram eles E mais três cirurgiões plásticas Para dar um retoque na cara do Michael Embora ele não nega Isso é como nas rotostradas, não é? Como é que faço? Não é, tem tudo a ver As sogras só deviam ter dois dentes Como é assim? Uma era para doer Sim E a outra era para abrir as cervejas Ai meu É isso mesmo Há mais alguma coisa de sogras? A sogra é como a cerveja Só está boa quando estás de lado e em cima da mesa Olha Olha Cuidado Toma 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 Ó Sr. Saraiva, chamava-se Saraiva, o que é que a gente fazemos com a sua sogra? Enterramos-ia ou crenámos-ia? E diz ele, os dois não podemos facilitarem. Amor, tu és capaz de parar com isso? A mamãe não merece. Não merece. Toda velha. Bem, mais à frente, aqui na Nova Gente, vem a dizer que o Presidente Kennedy teve relações sexuais com uma estagiária na Casa Branca durante os anos 60. Ai, meu Deus. São umas atrás das outras. É verdade. Ou qualquer dia tem que dar o nome de Casa Branca para a casa do Elefante Branco. É verdade, aquilo é uma putaria. Em quantas partes se divide o cérebro de uma sogra? Estira, estira, estira. Depende da marretada. Por conta, a ponta fica espalhada de traia. A mulher não vai achar. Por favor, e não ser tão bruto para aquela amecinha. Calma. Ô mulher, e... O pai que é amecinha, está a ver o programa. Ô mulher, e... Corra, pariu. Chupa o Alcaçuz, amor. Alca quê? Tom Alcaçuz. Toma. Chupa o Alcaçuz. Faz uma serpentina. Aquilo é velha para estar agarrada ao ciclo notícias à espera de dever entrar no hospital. A ser? Sim. Com uma camada de adeus ao vírus. Adeus ao vírus. Ai, não é adeus ao vírus. Não. Ai, olha. Amor, quero encontrar prostitutas saudáveis. Prostitutas saudáveis. Não é a mais atrevida. É a Ana só. É a pena. Prostitutas saudáveis. Na página 81 é acima. E vou ler. Sou um homem de negócios. E vou frequentemente a Lisboa. Pois. O meu problema é encontrar uma casa decente onde possa passar um bom bocado sem correr riscos para a saúde. Sim. Pois, mas uma casa de prostitutas saudáveis olha que não é fácil de arranjar. Não. Olha, é mais fácil de encontrar o Pinto da Costa almoçar com o Rui Rio. Oh, sei lá. Os João Soares abriam os copos com o Santana Lopes. Olha, o Hermann nos deu a entrevistar a Teresa Guilherme. Não é mais fácil de arranjar. Oh, Amor. Tu não viste o programa hoje, não? O que é que estiveste a fazer este tempo todo? Estava a ver a Ani e os setos. Ai, estavas... Quem é que está ali na primeira fila? Pois, claro, filha. Perdeste uma boa oportunidade de tocar. Bem, por falar em Teresa Guilherme, aqui na TV Mais, vem a dizer que os anjos vão ter um programa na TV que se vai chamar Nasci para a Música. E é a nossa trisinha que produz. Aqui está. E o primeiro convidado vai ser o cantor José Cito, que por acaso tem uma música com o nome do programa. Não é, Vinícius? Ah, não é que o convidado não é o Kipa Reiros. Imagina, e o programa chamar-se Quero cheirar teu bacalhau, Maria. No real tempo, chegava só o serão Olá, bem-vindos a mais uma só de Quero cheirar teu bacalhau. Cala-te. Graxista, graxista. Sim, quer dizer... Pira-te para lá, gorda. Olha... E se o programa tivesse como primeiro convidado o Príncipe? E então? Eram o Bem-vindos ao Sexy Madra Saca. Bem, com as revistas chamadas Mariana ou Pureza Sim. Ela tem gosto de mais. Da Mariana ou da Mariana? Eu explico. Ela explica. Eu gosto mais da Mariana. Porquê? Mas confesso que tive muito indecisa entre a Mariana e a Mariana. Mas depois acabei para optar pela Mariana. Ah, é? Eu, por acaso, não. Não. Prefiro mil vezes a Mariana. Claro. Mas eu acho que todas as revistas deviam mudar o nome para Mariana. Claro. E uma pessoa chegava à banca e dizia Olha, era a Mariana, se faz favor. E dava uns 50 revistas. Claro. Também acompanhada com quem compra preservativo. Ah, é? Porquê? Porque a pessoa quando vai comprar preservativo diz sempre Olha só o sabor. Era uma caixa daquilo. Exatamente. Eu também faço assim. É só o sabor. Era uma caixa daquilo. Ah, porque não costuma pedir a marca? Não, não. Nunca peço marcas. É uma caixa daquilo. E o que é que lhe acontece? Dão-me sempre a mesma marca. Ah, é? De preservativos. Visadron. Que vêm em pingos. Pois é o líquido de tuara. Pois é. Bem, aqui na cara meus queridos além desta capa gloriosa aqui dentro vem o Pedro Leitão que foi num cruzeiro de seis dias em Ibiza ainda bem. Mas levou na mala roupa para um mês. Ah, levou na mala porque nunca consegui que me apetece vestir a camisa cor-de-rosa e de repente não a trouxe. Está a ver, é? E que cinco minutos depois apetece-me vestir a camisa branca e por acaso também não a trouxe. Fico super chateado. Por isso, por uma viagem de seis dias ele levou doze camisas quinze calções de banho e vejam lá sete pares de sapatos. A Vilita está a gozar com o Sr. Pedro Leitão mas perdoará se houvesse um naufrágio tenho para mim que o Sr. Pedro Leitão era o único que se safava. Como? Porquê? Porquê? Que boiava. Porquê? Porquê? Porque é completamente óculos. Bem, ele é um fã de sapatos aliás, está aqui ele com imensos sapatos aqui no deck do barco e diz que tem entre quarenta e cinquenta pares de sapatos. E aí, meu damato de portuguesa diz-me o que dizerem. Oh, amor chupou-te alcaçuz. Parece um bicho na ponta esbiganado. Eu sou uma pessoa que agora posso sentes. Você é posso sentes. Ah, sou tão posso sentes. Até lhe fiz uma cantiga e tudo. Vai, faz uma cantiga. Poxete, poxete és tudo para mim Poxete, poxete agarro-te assim tão linda minha grande amiga por tu de abrigo Poxete toque de classe que nunca compromete Se um dia me faltas perca razão dá-me um forte ataque no coração Não Prefiro mil vezes ser trecidado por um comboio desgovernado que perder este objeto amado Poxete 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 Se um dia me faltas, perco a razão Dá-me um forte ataque no coração Não, prefiro mil vezes ser tricidade Por um convóio desgovernado Que perder este objeto amado Que perder este objeto amado Oh, Anel, mas que coisa tão chica Diverada Você quer dar-lhe na prova, não é? Que bem, que bem Que belo momento Olha, olha Quero merder-lhe o pênis E bem, Anã Maria, página 72 em cima E diz, eu também Mas quando nos excitamos mutuamente Sinto vontade de merder-lhe o pênis Tem graça, pois Porque, oh querida, dei-lhe uma dentadinha por mim Que eu não consigo morder o do Ambrosio Que me fica sempre entrelado nesta folga que eu tenho entre os dentes Não pode Bem, meus queridos, aqui na Flash, que é uma nova revista que eu recomendo vivamente Que é muito interessante Aliás, até até aqui foi a minha querida da minha empregada que me disse Que é uma revista semanal Não é semanal Está aqui É semanal Bem, é Elsa Raposo Vestida de noiva com a legenda Casamento de sonho E realmente cá dentro Tudo preparado Só falta um pequeno pormenor O noivo Oh, querida Amelita, pelo amor de Deus, o novo novo é mais fácil de arranjar num casamento, não é? Em 5 minutos a Elsa vai arranjar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Oh, querida, o que ela quiser. Mais à frente vem uma reportagem sobre o novo restaurante do Manuel Isgoxa, que já abriu e que se chama Em Banho, Manel. Outra vez banho? Ah, querida, como assim? O que é que é isso que quer dizer? Já nas manhãs lhe dá banho Jorge Gabriel, a Fátima Lopes, outra vez banho. Calou, silencio, ninguém aqui toca no Manoeli, ele vai conseguir, pente pé, ele vai seguir o seu caminho, ele vai triunfar, grão a grão enche galinho ao saco. O papo! Grão a grão enche o papo ao saco? Vocês estão pardos, não é? Se não é papo, eu é o papo. Vamos passar já de imediato aos prémios pilita desta semana. E a pilita de bronze, meus queridos, esta semana vai para... A apresentadora do noticiário da SIC Radical, Carla Ramos. Aqui está esta grande querida. Aqui não tivem sete dias, vem uma entrevista com ela, em que ela diz assim, fiz um filme pornográfico e apresentei notícias. A Madonna e o Silversa Stallone, por exemplo, também começaram na pornografia, e agora estão onde estão. É verdade. Tem toda a razão, porque eu acho que ela pode, lindamente, ir a fazer um filme tipo O Rambo. É verdade. Só que as maminhas dela são maiores que as do Silvestre Stallone. Eu, pessoalmente, se eu fosse a ela, se fizesse um filme do género com o Silvestre Stallone, não era... em vez de Rambo 3, preferia que o filme se chamasse Três no Rambo. E a pilita de prata, meus queridos, esta semana vai para... Esta semana a pilita de prata, meus queridos, vai para... Não é para tomar café. Calcenelo. Pedro Miguel Ramos. O que é que... Ai, que susto. Ai, que susto. Que alegria. A pureza. Você matando. Você nunca me perguntou isso. Claro. Porque vem aqui na Nova Gente uma notícia a dizer que ele vai abrir um novo bar no Porto, que se chama Amo de Porto, naturalmente. Amo de Porto. Está a ver. Está a ver. O Pedro Miguel Ramos é que podia ser ator de alguns pornográficos. Afinal de contas, ele é que ama toda a gente. Mas atenção lá, que esse nome, Amo de Porto, é roubado ao Luís Felipe Neves. Não, senhor. O filme do Luís Felipe Neves chama-se Amo de Câmara Municipal do Porto. Completamente diferente. É diferente. É diferente. E para acabar, em beleza, meus queridos, a pilita de ouro, esta semana vai para... Pilita de ouro. A revista Nova Gente. Mas olha que isso é curiosíssimo, querida, porque é a primeira vez... que é uma revista a receber o prémio e não, uma pessoa é verdade. Ah, mas não, mas sempre porquê? Vocês concordam? Bem, por ser a verdadeira bomba inteligente. Como assim, então? Ela consegue pegar num testemunho em que a Gisela diz que acha que o Herman é a pessoa mais inteligente que já conheceu, que gosta muito dele, mas que ninguém deve pôr a mão no fogo por ninguém. E transformar isto em Gisela não põe as mãos no fogo por Herman. Eu acho fantástico, só lhe digo, porque consegue assim assassinar a popularidade da Gisela e o prestígio do Herman tudo ao mesmo tempo, não é? E andaram-se americanos a gastar tanto dinheiro em bombas inteligentes para derrubar o sábado. Quando no fogo lhes põe bastar, tinhas bastado, uma paleta de novas gentes. É verdade. Olha, com amigos assim ninguém precisa de inimigos. Oh! 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 Oh!